MÚSICA 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 É difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder medo de falar Pra não te perder ou me declarar Vou de saudade quando você sonha Dá uma vontade de gritar seu nome Faça uma loucura, uma vincensão Pra me sentir feliz eu tenho uma saída Pra ter você ficado...